Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, hoje nós iremos falar aqui sobre esse vídeo que vai ser polêmico, vai ter gente que vai falar que é mentira, mas é tudo verdade, quer dizer, talvez tenha algumas informações erradas, mas esses 3 dinossauros que eu vou mostrar nesse vídeo realmente poderiam matar o Tyrannosaurus Rex, e dois desses dinossauros lutaram na vida real com o Tyrannosaurus Rex, viu? Então pessoas, vamos lá, o Tyrannosaurus Rex, ele foi um dinossauro terópolis da família Tyrannosaurus Rex, ele viveu durante o período Cretáceo, principalmente onde hoje é a América do Norte, ele viveu onde hoje é a América do Norte, no período Cretáceo, ele podia chegar de 3x12 metros de comprimento e 4 metros de altura, como a força de uma ordem de 5 toneladas, ele foi o, assim, dependendo do seu ponto de vista, né, sim, dependendo do contexto, dependendo do seu ponto de vista, ele foi o maior predador terrestre de todos os tempos, ele era um bicho muito musculoso, ele era robusto, ele era muito forte, mas ele não é invencível, ele não é invencível, ele não foi um dinossauro invencível, Então, nesse vídeo a gente vai falar só de 3 dinossauros que poderiam sim matar o Tyrannosaurus Rex, o Tyrannosaurus Rex não é invencível, ele pode sim ser defutado, ele é um dinossauro muito forte, de fato, mas ele não é invencível, ele não é invencível. Então, a gente vai começar falando aqui sobre o Triceratops, que de fato, na vida real, lutou contra o Tyrannosaurus Rex, disputaram ele, né, O Triceratops, ou o Triceratopo, foi um género de dinossauro ceratopsídeo da subfamília, ele chamou Selenai, foi um herbívoro quadrúpede que viveu durante o fim do período Cretáceo, onde hoje é a região da América do Norte, junto com o Tyrannosaurus Rex, né, essa luta aconteceu, né, já falei, E, inclusive, eu já fiz um vídeo no canal que falam sobre essa luta, né, e o Triceratops pode chegar até 3 metros, quer dizer, podia, né, não existe mais o bicho, né, pode chegar a 3 metros de altura no movimento de combinação e até 12 toneladas, 6 a 12 toneladas. É um bicho bem cabuloso aqui, ele tem esses chifres aqui na cabeça, e sim, ele poderia ter sim derrotado o Tyrannosaurus Rex, Ele pode sim ter derrotado o Tyrannosaurus Rex, porque, cara, olha a cabeça dele, vamos olhar, olha a anatomia do bicho. Também, ele, o Tyrannosaurus Rex, ele também pode ter derrotado o Tyrannosaurus Rex, né, mas o Triceratops também pode ter derrotado o Tyrannosaurus Rex. Então, meio que é um empate aqui nessa luta, né, ambos podem vencer. O Triceratops é sim um bicho muito forte. Então, agora vamos para o próximo. Agora, nós iremos falar aqui sobre o Anquilosauro, que também lutou com o Tyrannosaurus Rex na vida real, tá, né, eles também se encontraram. E o Anquilosauro é um gênero de dinossauro encoraçado, encoraçado, tem tipo essa armadura nas costas dele, assim, não é uma parte do corpo dele. Enquoraçado herbívoro, que viveu durante o final do período Cretáceo, no território que corresponde hoje à América do Norte. Então, vamos lá. Ele podia chegar a 8 metros de comprimento, ele tem a altura mais ou menos de um humano, assim, hoje em dia, mais ou menos de altura de uma pessoa, podia chegar a 1,70 até 2 metros de comprimento, até 2 metros de altura, né, ou de comprimento, no máximo de altura, né, pesando até 8 toneladas, de 4 a 8 toneladas, quando adulto, né, isso aqui é quando adulto, tá. Então, vamos lá, por que que ele poderia derrotar a genossauro Rex? Porque, além dessa armadura que ele tem, é armadura entre aspas, né, além dessa... A gente vai falar assim, armadura, só que não é muito bem uma armadura, porque, né, não sabe usar armadura não, né, armadura de... É, não é armadura de manequilo, não, calma, é, você entendeu. Vamos lá, a gente fala armadura, só que não é armadura, tá, é que ele era encuraçado, isso aqui, ele era... Isso aqui é muito resistente, isso aqui é muito resistente, além de que aí na cauda dele, vocês estão olhando aí na foto, tem essa clava. Vamos falar assim, clava, né, na cauda dele, ele era capaz de quebrar osso, meu amigo. Essa clavinha aqui, essa bolinha aqui na cauda dele, era capaz de quebrar ossos. Então, sim, se isso aqui batesse em qualquer dinossauro aí, que tentasse... Caça, e o Ankylossauro, tentasse comigo, o Ankylossauro aí, é só uma... Tome, Tome, uma caudada aí na cadeira, essa clava aí na cara do Ankylossauro aí, na perna dele, seria capaz de quebrar ossos. Então, é um bicho bem forte, e esse aqui, a prova do tamanho, não é documento. Ele é bem menor do que o Tiranossauro Rex, mas isso não significa nada. Inclusive, vai ter essa luta aqui no canal, vou fazer um vídeo só sobre essa luta, mais detalhado, né. Mas o Ankylossauro, ele até, eu acho que ele até tinha mais chances de vencer do que o Tiranossauro. E os Tiranossauro aí, os predatores aí, nem sequer se atreveriam a chegar perto desse bicho, ele era sinistro. Um bicho sinistro aí. Então, agora vamos para o próximo. Esse aqui, muita gente vai falar que não poderia ganhar o Tiranossauro Rex. Esse aqui, eu acho que vai ter muita gente falando, que é o Tarbossauro. Tarbossauro, um gênero de dinossauro tiranossaurido, floresceu na Ásia há cerca de 70 mil gêneros atrás, no final do período Cretáceo Superior. Considerado como um conteúdo de uma única conhecida espécie, Tarbossauro de Batar. Um científico, Tarbossauro de Batar. Ele podia chegar até impressionante... Ele podia chegar ao mesmo tamanho do Tiranossauro Rex. Ele é o primo asiático do Tiranossauro Rex, ele também é da família de Tiranossauro Idai. E ele é muito parecido com o Tiranossauro Rex em quase tudo. Ele é parecido com ele em tudo, praticamente. Então, ele tinha um tamanho igual. Ele era muito parecido, ele tinha uma mandíbula forte. E ele era rápido, rápido. Eu acho que ele era mais rápido que o Tiranossauro, né? Ele, sim, ele não é tão musculoso quanto o Tiranossauro, mas ele também é muito poderoso. É o primo asiático do Tiranossauro, o equivalente ao Tiranossauro na Ásia. E, bom, se essa luta tivesse acontecido na vida real, né? Porque eles foram separados aí, que são de continentes diferentes, né? Se essa luta tivesse acontecido na vida real, seria uma luta muito acirrada. Seria épico isso aqui, porque os dois são muito parecidos. O Tarbossauro é realmente muito parecido com o Tiranossauro Rex, né? Ele é muito parecido. Então, o Tarbossauro poderia, sim, se essa luta tivesse acontecido, né? Porque não aconteceu, não aconteceu essa luta na vida real. Mas, caso tivesse acontecido, o Tarbossauro, Tarbossauro, né? Tarbossauro dos Batar, Tarbossauro, teria, sim, chances de vencer do Tiranossauro. Então, é isso. Esse foi o vídeo, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo, esses foram os três dinossauros que poderiam, sim, matar o Tiranossauro Rex. Poderiam derrotar um Tiranossauro Rex adulto. Então, é isso, pessoas. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem seu like. Tchau. Tchau.